É minha gente, boa noite É uma pena muito grande Que nós tenhamos Tanta gente desonesta na nossa sociedade Porque Eu fico triste, dói meu coração Eu Tava fazendo esse teste aí E vocês percebem amigos A senilidade Alguns de vocês notou Eu comentei que não conseguia baixar a corrente Estava gerando o tripote Abaixando a corrente Não consegui baixar A base de 0.47 O meu raciocínio Errado esse anil Era que O dispositivo estava muito quente Coisa nenhuma O sinal estava entrando Esse 470 miliamperes Foi acionado pelo sinal Corrente, decorrente De consumo Porque o amplificador Estava com sinal de 1 kHz Vocês estão ouvindo o apito Na entrada A corrente de repouso Ela é medida sem sinal na entrada Ela é ajustada A zero Ou aos valores que te interessa Sem sinal na entrada E eu Tive um raciocínio Completamente errado Senil O que acontece Eu estou com quase 70 anos O raciocínio já fica um pouco embotado A gente já fica meio lento de raciocínio A lógica da gente fica truncada Você vê Eu imaginei que Era o calor Porque o calor faz isso também A avalancha térmica Mas não faz isso exatamente assim Quando você para Ele continua a subir Quando é a avalancha térmica Quer dizer O raciocínio é errado Eu peço desculpa a vocês Repara que depois foi feito o ajuste Na fonte de baixo E estava sem sinal de entrada de áudio E pôde se reduzir a Quase zero Porque o sinal de áudio estava todo fechado Com o potenciamento todo fechado Eventualmente você ainda consegue ouvir um apitozinho Muito fraquinho Mas é tão insignificante Que não chega a Acionar a leitura de corrente Não Você consegue Colocar a mesma corrente de repouso Sem sinal Ou com esse sinal De potenciamento de volume De sinal fechado Que deixa passar um pequeno resíduo Porque ele não fecha zero Porque é potenciamento chinês Ele não zera completamente Sabe Você põe na posição zero Ele não dá um curto com terra Para fechar o sinal Porque é potenciamento chinês Mas a tristeza é o seguinte Quer dizer Na altura que eu estou De idade Já apresentando sinais de senilidade Não ter achado até os dias de hoje Quem fosse realmente confiável A ponto de que Eu pudesse passar o conhecimento Que eu adquiri Que ele está presente nos livros sim E que todos podem obter com esforço e com estudo Mas que Já está sintetizado e simplificado Por uma vida de Muita experiência prática Onde métodos de projetos especiais Eu desenvolvi Onde uma pessoa que tem um bom conhecimento Das operações matemáticas e aritméticas Consegue se desenrolar E vai fazer uso de muito poucas fórmulas E não usará matemática avançada Não será necessário Então eu precisava Preciso passar isso Antes de Embarcar para o outro lado Houve uma tentativa Na época do Orkut Que é uma coisa que antecedeu O Facebook Antecedeu Um outro tipo de comunicação Que havia De texto Não me lembro bem o nome E o Orkut Bem antigo Lá eu tinha uma comunidade muito grande E ela crescia Porque o que havia de interessante Para as pessoas do Orkut Era Ter amigos Essa coisa que você encontra no Facebook Que todo mundo quer ser amigo Todo mundo Porque passa a ser um fator De mérito Ou fator meritório Se você tem milhares de pessoas No seu canal No seu grupo Teoricamente chamado Amigos E as pessoas saem anotando De qualquer maneira No Orkut era assim E eu percebia que muita gente Eu ia para o canal das pessoas E elas estavam lá falando De bicicletas Tinha foto de bicicleta Vídeos de bicicleta desmontados Quer dizer A praia dos caras Não era áudio Não era som E meu Orkut era de áudio De som E lá Eu ensinava Treinava as pessoas Desenvolvemos em grupo O amplificador Que todo mundo montou O amplificador O amplificador de um transistor Inclusive o cálculo O projeto dele foi ensinado Como é que calculava Mas eu comecei a perceber Que Tinha muita gente Que tinha bicicleta Outro era canoa Entendeu Outro era aero modelo Outro gostava de mecânica De automóveis Outro gostava de dança Outro gostava de guitarra De música De conjunto de rock E todo mundo pendurado No meu canal Eu saia eliminando Eu disse Pô gente Olha Francamente A procurar a turma De vocês Fica aqui fazendo Número não Eu sei que acabei Reduzindo bastante A quantidade de pessoas No 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 Orkut Num esquema Que é muito meu Eu não quero muitos amigos Nunca quis isso Eu quero poucos E bons E selecionados Gente boa Gente boa Que eu possa respeitar Que eu tenha respeito Pelas capacidades da pessoa Que me respeitem E que eu possa Conversar de igual para igual Ou que De preferência De preferência Pessoas que possam Me ensinar Alguma coisa Desses Desses eu reuni Alguns Acho que foram Sete Para treiná-los Porque eu já tinha Quarenta e poucos anos E Cinquenta anos É Eu começava a sentir O peso da idade E Cinquenta Cinquenta e cinquenta Dois anos Por aí E queria Passar Esse conhecimento Que eu tinha adquirido E queria que essas pessoas Fossem Multiplicadores Do conhecimento Que eles se encarregassem De passar isso à frente Ali foi a primeira Decepção Nenhum deles Passou o conhecimento À frente Parece Parece Que um deles Era o Zímer Sabe Dentre eles Acho que um deles Era o Zímer O outro Rapaz muito querido Que praticava Luta marcial Acho que Do norte do país Acho que Belém do Pará Era um rapaz Luta marcial Ele também era Da polícia Concursado da polícia Mas esse menino Caiu no No desespero Ele perdeu Morreu A filha querida dele Cara Isso acaba Com a vida De um De um De um Homem Enterrar Uma criança Cara Esse É o único Que eu perdoo Por não ter Continuado E Sendo um Reprodutor De conhecimento Um multiplicador Ele deve ter Caído em depressão Se bobear Está deprimido Até hoje Não dá Para ser feliz Depois que você Perde um Filho Uma filha Uma criança Não dá Para ser feliz É uma vida De sofrimento E o sujeito Fica esperando E pedindo a Deus Pelo amor de Deus Que o leve Para acabar Toda essa tristeza Na esperança De reencontrar A filhinha perdida Do outro lado Encontrar Encontrar A filhotinha Perdida Do outro lado Mas nenhum Deles Se tornou Multiplicador Veja A dificuldade Eu fiz já Uma tentativa Um deles Era um menino Que gostava De fazer Corrida Contra Torre Caminhão Fazendeiro Parece do Mato Grosso Esse menino Começou a rivalizar Comigo Eu dizia Eu não gostava De FET FET é isso FET é aquilo FET não dá bom som FET demanda Muita corrente De repouso FET funciona melhor Embora ele tenha A curva dele Mas ele funciona Muito melhor No liga Desliga mesmo Para a classe D Mas não quer dizer Que é só para a classe D Que ele funciona Mas idealmente Ele vai render Muito melhor No chaveamento Mesmo Largura de pulso Modulação Para largura de pulso Fonte chaveada E amplificadores De áudio Que em classe D São muito parecidos Com a fonte chaveada Em termos de princípio Eles parecem bastante A largura de Controle Da largura de pulso Tem uma semelhança E o cara começou A rivalizar De repente O cara me publica Um esquema Um dos meus alunos Formando Do curso Vamos dizer assim Um dos que deveria ser Multiplicador Publica um circuito Igual o meu E pega no estágio Multiplicador de tensão O FET Porque um dos livros Que eu cedi Para ele Eu tinha Alguns livros Em PDF Para esses poucos Eu passei Na época Os livros Não tem mais E num dos livros Tinha O sujeito Utilizando Um transitor De efeito Do campo No amplificador De tensão Então ele Disse que fez Melhor que eu Que eu não entendo Nada Que o FET Dá um rendimento Muito melhor Que ele Que teve uma boa ideia E que aquele projeto Ali era dele Era o meu circuito Ele só trocou Em vez de transistor No estágio Amplificador de tensão Ele botou um FET Mexeu um pouquinho Na polarização Ali Daquele estágio E botou um FET E começou a rivalizar Comigo Você acredita Em uma coisa Dessa E como sempre As pessoas Que querem subir Querem pisar No ombro Subir Em cima De você Para dizer Eu sei mais Do que ele Então se ele Tem prestígio Sabe muito E eu sei mais Do que ele Eu sou Entendeu O máximo Compreendeu A pessoa Sobe em cima Do teu ombro Para Melhorar Diz que Corrige O que tu faz Isso é típico Do mau caráter Então hoje Eu me vejo Na situação Que eu Estou ficando Sem nível Quer dizer É momento De passar Informação E eu não posso Por questões De caráter E de princípios Porque eu não vou ensinar Em público Aberto em público Em lugares Como Como Orkut Lugares como Youtube Onde vão acessar Boas pessoas E más pessoas E eu não tenho Como saber Não posso Fazer cursos Por Cursos fechados Que o cara Paga E libera o sinal Porque vai ter Sempre um cara Que vai virar a câmera E vai gravar a aula Para depois vender No mercado livre É claro Brasileiro Tem muita gente Sem vergonha É lamentável Estarmos no país Que estamos Esse desvio Moral Comportamental Do nosso povo Que há 30 anos Vem sendo Trabalhado Para virar Realmente O vira-lata É que eles Dizem que Que nós Temos complexo De vira-lata Quando eles Nos transformaram Em vira-latas Por um trabalho De engenharia social Brilhante Que é o Grancismo Do Antônio Granci Eles conseguiram Realmente Nos transformar Numa comunidade De caráter Deplorável E eu estou Com esse problema Gente Não posso fazer nada Não posso fazer Absolutamente nada Com relação A essa situação Porque não tenho Ninguém De confiança Para transferir O conhecimento Acreditem Se quiser Nessa idade Que estou A qualquer hora Posso ter realmente Um mau súbito E pobrezo Nos exames Delas Que eu estou Muito bem Mas tem idade Já Eles não acharam Nada do coração Mas pode estar na perna Ou coágulo Alguma coisa Entendeu Pode arrebentar Um vaso De cérebro Todo mundo Nessa idade Está sujeito A derrames E coisas Decorrentes De hipertensas E vai realmente Uma quantidade De conhecimento Filtrada De ordem Prática Ser comido De base da terra Pelas baratas Pelas minhocas Isso é muito Lamentável Muito lamentável Bom O conhecimento Está nos livros Mas as pessoas Vão ter que ralar Muito Para pegar E vão ter que Praticar muito Para chegar Ao nível Que eu cheguei E vão consumir Muitos anos Nisso E eu tenho Isso tudo pronto Na mão Para passar Você escreve o livro Carlos E aí O livro Qualquer um Compra O de bom caráter E o de mau caráter É Como dizia Aquele cara Da Suécia Carlos Você não pode Me julgar Porque eu estou Aborrecido No fórum internacional Que poxa Eu não quero Conversar lá Fico publicando Que estou No hiato Que não quero Mais É essa Eu dizia Para ele Mas porra Cara Ninguém Baniu você Eles censuraram Você Porque você Fica falando De Deus E religião Num fórum De eletrônica Escrevendo textos Quilométricos De duas páginas De duas páginas Sobre off topic Coisas fora do tópico Eles chamaram Sua atenção Simplesmente E você Se sentiu Ofendido E se auto Baniu Eles me disseram Que ninguém Expulsou Você do fórum Por que você Fica nessa situação De que fica Publicando Estou no hiato Eu continuo No hiato Eu continuo Calado Vendo as coisas E calado Quer dizer Por que esse Circo Essa palhaçada Ele explodiu Carlos Você não está Dentro das minhas calças Você não veste As minhas calças E não calça Meus sapatos Vocês não sabem Da minha experiência De vida O tamanho Do sofrimento Que As pessoas Recusando A minha religião A minha verdade O meu contato Com Deus Causou em mim Você não pode Evaliar Uma coisa Que é interna A minha pessoa Carlos Acho que vocês Amigos Que estão me ouvindo Também não pode Evaliar Uma coisa interna A minha pessoa Da minha experiência De vida Onde Sei lá Por que cargas D'água Que missão Mais desagradável Que Deus A mim confiou E a muitos De vocês Confiam Outras missões Quem sabe Piores que as minhas Piores que as minhas A vida Estou desbarrando Com gente Indecente E era no trabalho E era Olha Falando para Diretor do Senai Olha Mande pegar lá embaixo Que eu não vou abrir Os cachotes não Tire lá A parte Que é de vocês Que eu não quero Tomar nem conhecimento Disso Que dentro da encomenda Tinha um monte De 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 Corrupção Chego na Sony Mesmo problema Corrupção Na balança Toledo Bellos A mesma coisa Problema de corrupção Aonde eu vou Tá sacanagem É isso aí gente Boa noite Realmente Esse é um desabafo Mas vocês não vão entender Por que vocês não estão Dentro das minhas calças E nem calçando meus sapatos Como disse o menino Da Suécia Boa noite